Ouve o áudio e completa o texto. O Pedro é médico. Elas são cozinheiras. A Rita é advogada. A Ana é professora. Nós somos jornalistas. A Maria é enfermeira. Ele é empregado de mesa. O Pedro é médico. Elas são cozinheiras. A Rita é advogada. A Ana é professora. Nós somos jornalistas. A Maria é enfermeira. Ele é empregado de mesa. O Pedro é médico. A CIDADE NO BRASIL